Oi gente, tudo bem gente? O vídeo de hoje vai ser um vídeo mega especial, porque eu vou dividir com vocês os preparativos para a festa de aniversário dos meninos. Isso gente, vou fazer o aniversário das crianças, dos dois meninos, Paulo Caleb e Pedro Lucas. Vou comemorar os oito e três aninhos deles, né? Eles nasceram assim bem pertinho um do outro. E eu resolvi que vou fazer o aniversário deles e eu vou comemorar os dois juntos. Então gente, hoje eu fiz uma compra, né? A primeira compra do aniversário. Já comecei a organização, vou compartilhar com vocês o máximo que eu puder. Eu vou compartilhar praticamente tudo com vocês. E eu já dei de início, né? Já dei de início a encomenda dos bolos, que vão ser dois bolos. Já dei entrada na decoração, né? Na verdade eu já paguei toda a decoração, já está paga, já está tudo marcadinho com a decoração. E também eu já aluguei as mesas e cadeiras. Aluguei algumas mesas e algumas cadeiras para ficar uma coisa bem bacana. Não vai ser uma festa muito grande, não vai ser uma festa muito assim exagerada, né? Vai ser uma coisa bem simples, até mesmo porque já está em cima do dia. Nós estamos em fevereiro e a festa vai ser em março. Já está bem perto, falta pouquíssimo tempo. Então a gente vai fazer uma coisa assim bem simples. Até mesmo porque a gente decidiu assim, do nada que vai fazer o aniversário dos meninos. Gente, eu já estou super empolgada, estou super ansiosa já. Porque eu sou muito ansiosa para resolver as coisas. Então galera, já está aqui tudo aqui do meu lado. As compras já estão todos aqui. Os pacotes foram bastante pacotes. Eu comprei um, dois, três, quatro, cinco sacolas, gente, grandes assim de coisas. Estão tudo aqui. Eu vou mostrar os meninos detalhes. O que eu lembrar de valor, eu vou passar os valores para vocês. Eu acho que nem tudo eu vou conseguir lembrar. Mas algumas tem as notinhas aqui, eu vou passar para vocês terem mais ou menos a base de valores. E o tanto que eu gastei só na comprinha de hoje, tá bom? E também, gente, o tema da festa vai ser Patrulha Canina. É um tema bem divertido, é um tema bem colorido, bem alegre. Aqui em casa, no momento, tem sido um desenho que eles super têm assistido. Todos os dias rola esse desenho aqui na minha casa, do Patrulha Canina. Então, estava assim, ó, super deu certo para eles dois, porque tanto um gosta como o outro. Então, super encaixou e vai ser uma festa muito linda e bem colorida, gente. Então, eu comprei tudo de acordo com as cores e, lógico, com o tema, né? Então, vamos começar, gente. Então, vamos lá. Comprei esses adesivos aqui. Comprei esses adesivos aqui, gente, para colocar nos saquinhos transparentes que eu vou fazer. E não trouxe os pacotinhos aqui, mas eu vou pegar para vocês verem os saquinhos transparentes que eu quero fazer. Eu vou colocar esses adesivos aqui. Cada pacotinho de adesivo desse foi R$2. Aí, lá na frente, em uma outra loja mais na frente, gente, eu achei esse pacotezinho aqui muito mais bonito, olha. Muito mais colorido, muito mais bonitinho do que esse. Mas, tá valendo, gente, tudo é o mesmo tema. Esse aqui foi R$2 e esse pacotinho aqui foi R$3,50. Foi mais caro, mas vem a mesma quantidade de adesivos. E também, eu comprei, nessa mesma lojinha, eu comprei as velinhas. E vão ser... Essa aqui vai ser a do Paulo Caleb, que é o cachorrinho, né, da turma. Essa velinha foi R$10,00, olha o que o valor. Muito cuidado para não quebrar. E essa daqui vai ser a do Pedro Lucas, que é o 3 aninho. Vai ser o número 3. E essa velinha aqui, ela foi R$7,50. Aí, gente, também comprei antes, né, dessas compras todas aqui. Eu já tinha ido no centro, resolvi uma outra coisa. E aproveitei e comprei os convites. Os convites foram assim. É aqueles pacotinhos, gente, que você compra o pacotinho e escreve aqui, ó, atrás, tá? É um convitezinho, assim, bem em moda antiga mesmo, né? Que antigamente a gente fazia esse tipo de convites e entregava na mão da pessoa, né? Na casa, para convidar a família. Então, eu não estava querendo convidar só pelo WhatsApp. Eu gostaria de fazer o convite. E o único modelo de convite que eu achei desse tema foi esse daqui. E esses foram os convites que já foram todos entregues e já foram todos distribuídos, né, para as famílias que vão vir participar, ok? Cada convitezinho desse aqui, gente, foi R$2 e tem um pacotinho com R$10. Gente, tá à noite e eu talvez tenha que ficar parando o vídeo o tempo todo para olhar as crianças, porque elas estão dormindo, eu estou gravando vídeo à noite. Então, qualquer coisa, eu vou ter que ir lá, olhar eles e depois voltar para terminar o vídeo, tá? Mas vai dar certo. Vou conseguir gravar tudo hoje à noite. Então, vamos para o próximo pacote. Foi esse pacotão aqui. Vamos lá, gente. Aqui tem muita coisa, muita coisa mesmo. Então, eu comprei essas duas bombas confetes. Uma azul e a outra de confete dourado, né, que foi as cores mais próximas que eu achei do tema. E vai ser para cada parabéns de cada criança, que vai ser dois parabéns, né, porque foram encomendados dois bolos, então vão ser dois parabéns. Cada confete desse foi R$14,99. Comprei os pratinhos infantis, que vai ser os pratinhos das crianças. Então, eu comprei, ó, de acordo com as cores dos personagens. Comprei quatro cores de pratinhos. Eu comprei cinco pacotes. Eu não me lembro, gente, quanto que saiu cada pacotinho desse, mas eu estou com a notinha aqui, ó. Está tudo anotadinho aqui e eu vou ficar colocando o preço das coisas aqui embaixo de alguns produtos que eu tiver as notinhas, tá? Então, eu comprei esses cinco pacotinhos, né, para as crianças. São pratinhos bem pequenos. Comprei as colherzinhas pequenas, que vão ser para servir as crianças. E verdinha, né, da cor dos personagens. Comprei o balão número oito e o balão número três, para eles tirarem as fotos, né, na hora da festa. Os pratos para adultos, eu comprei dez pacotinhos desse, de cores variadas também, de acordo com o tempo. Foram vermelho, azul, verde, dois pacotes verdes, azul, foram dois azuis, dois vermelhos, de novo, e dois amarelos. Em papal foram dez pacotes. As colheres para servir os adultos. Eu ia comprar da cor, mas não consegui achar que ele é colorido, então, eu comprei a transparente mesmo. E os copinhos também, eu procurei comprar, gente, saiu mais caro, comprar copos coloridos. Mas, eu acho que vai ficar bem legal você comprar tudo assim, de acordo com as cores da festa, né. Então, eu comprei um pacote vermelho, pacote amarelo, pacote azul e o pacotinho verde. Vou deixar o valor aqui dos copinhos, eles saíram mais caro do que comprar copinhos brancos. Mas, eu resolvi arriscar trazer os copinhos mais caros, por conta dessas cores, né, que vai fazer uma grande diferente na festa. E também comprei dois pacotes de balões, azul e vermelho. A decoração não vai exigir muito balão, eu comprei só por opção minha mesmo, mas na decoração que já vem, né, que a moça que vem montar, então, não vai precisar de balão. Mas, eu vou comprar um só para espalhar um pouco, assim, pela casa, né. Foi uma opção minha de escolher os balões, tá. Azul e vermelho. E também, comprei dois pacotes de colher, gente, ó. Foi um e o outro, são dois pacotes. Vamos lá, nessa mesma loja, foi comprada as sacolinhas que vão ser as lembranças das crianças. Eu comprei essa sacolinha, ó, sacolas personalizadas, vem dez sacolinhas, cada pacotinho desse e a turminha, assim, ó, desenhada na frente. Então, comprei três pacotes e tem mais dois que estão ali na outra sacola, tá, gente. E cada sacolinha dessa me saiu por... por dez reais cada pacotinho, né, então foram cinquenta reais só de sacolinhas, tá. Vamos achar os outros pacotes, eu mostro pra vocês. Comprei também, gente, num outro lugarzinho lá, numa lojinha infantil, comprei um suspensório. Tá todo bagunçadinho, porque eu tive que experimentar, né, pra ver se ia dar certo. Então, tá todo bagunçadinho, esse suspensório foi dezoito reais e noventa e nove, dezoito e cinquenta. Eu acho que mais ou menos isso. Mas foi dezoito e alguma coisa. Então, comprei nessa loja aqui. Sempre compro lá nessa loja, eu gosto muito de lá. E eu só... foi o único lugar que eu consegui encontrar suspensório, gente, pra criança de oito anos. Porque é muito difícil achar isso. Comprei também essa tinta, porque eu vou precisar. É uma tinta, né, spray pra pintar esse móvel aqui. Só que eu não vou pintar ele todo, gente. Vou pintar só essa lateral aqui e essa lateral aqui, porque ela tá com acabamento bem feio. Então, eu comprei essa tinta pra fazer esse acabamento aqui do lado. Vai ficar bem melhor. Essa tinta aqui foi quinze e noventa e nove. Comprei também esses potinhos, né, potinhos aí, copinhos. Uns copinhos de acrílico, quadradinhos. Um modelozinho de quadrado, ó. Pra colocar jujuba, confete, brigadeiro, não sei. Ainda vou ver o que eu faço com esses copinhos. Eu comprei só dois pacotinhos. Cada um vem dez. Então, aqui tem vinte pacotinhos só pra dar mais um charmezinho na mesa, né. Porque senão vai ficar muita coisa em cima da mesa. Eu comprei só dois pacotinhos mesmo. E também comprei essas pulseiras de neon. Elas são coloridas. Tô curiosa pra ver, mas eu não vou abrir, gente. Vou abrir só quando chegar o dia. E um pacote desse foi vinte e um. Vinte e um reais. Tem o valor aqui. Acho que não dá pra vocês verem. Foi vinte e um reais e vem cinquenta pulseiras. Eu achei super barato. E, gente, comprei esses pacotes de palitos, de pirulito. Mas, na verdade, eu não vou fazer pirulito. Eu vou fazer churrasco de frutas. Vou colocar uma foto aqui pra vocês terem mais ou menos a ideia do que eu quero fazer. E eu vou usar esses palitinhos aqui de plástico. Eu comprei essa letrinha também. Que eu vou pintar ela, eu acho que de verde. E vou colocar na decoração. Que é P, né, gente. De P de Paulo e de Pedro. Então, deu super certo. Uma letrinha só. E os outros dois pacotinhos de sacolinhas, ó. De dois pacotinhos, né, que vai formar as cinquenta sacolinhas. Enfim, gente. Tive que parar o vídeo, mas já estou aqui de volta. E agora a gente vai pros pacotes das guloseimas. Que dessas compras de hoje, as guloseimas foram as compras mais caras. Que eu fiz hoje, né. Mas, deu tudo certo. Já estou tudo aqui. Eu acredito que eu não vou precisar comprar mais nada. Se eu achar que eu ainda preciso comprar alguma coisa. No dia que eu for comprar as comidas. Aí eu compro mais alguma coisa que eu achar que vai precisar. Mas eu acho que o que tem aqui, gente, já é bem suficiente. Então, vou mostrar pra vocês. Aproveitei e peguei os pacotinhos que eu quero fazer. Que eu vou fazer essas sacolinhas aqui pras crianças, gente. Estão no total de cinquenta sacolinhas. Eu convidei menos crianças, mas eu gosto de fazer, assim, sempre pra sobrar, né. Caso aconteça de aparecer uma criança, assim, inesperada. Uma criança que a gente não esteja esperando no momento. Ou uma outra criança que eu queira presentear depois. Não sei. Então, sempre eu gosto de sempre fazer a mais. E também eu vou fazer esses saquinhos aqui. Tenho bastante. Tenho muitos saquinhos desses. Há muito tempo que eu tenho esses pacotes aqui guardados. Tem mais lá dentro ainda, gente. Olha só. Muito, muito saquinho. Eles são saquinhos pequenininhos, assim, ó. Eu vou colocar uns doces aqui dentro. Não sei que tipo de doce. Mas esse saquinho aqui, ele só vai ficar preso aqui por uma fitinha. Amarelo que eu também já tenho. Não precisei comprar. E esse saquinho aqui vai ser para os adultos. Então, eu vou dar a sacolinha maior de papelão pras crianças, né. Que é a preferência da festa. E esse pacotinho aqui vai para os adultos. Ok? Então, eu peguei só pra mostrar mesmo pra vocês. E agora sim, vamos pra sacola das guloseimas. Gente, não vejo a hora de começar a montar tudo isso. E já vê logo tudo arrumadinho. Então, das guloseimas eu comprei dois pacotes de marshmallows. Pra fazer churrasquinho de marshmallow, decorar a mesa. Ou colocar em taça. Não sei, gente. Ainda vou pensar o que eu vou fazer. Mas eu amo o marshmallow. Eu acho que dá um toque bem especial, assim, na decoração. Comprei também esses canudinhos aqui, de bolinhas. Gente, isso aqui é muito antigo. Muito antigo. Eu era criança e ele já vendia isso aqui. Muito antigo. E vem com uma série dozinha de dinheiro, ó. Comprei um pacote de pirulito. Comprei um pirulito mais caro. Comprei esse pirulito aqui mais barato. Comprei também esse pacote aqui de... Desses... Ah, não sei como se chama isso aqui, gente. Pastilho. Pastilhas. Ó, é um pacotinho de pastilha. Esse aqui também é muito, muito antigo. Eu me lembro muito. Eu comia muito isso aqui quando era criança. Toda festa de aniversário tinha isso aqui. Vem bastante. Comprei as bolinhas. Pra colocar em taças. Colocar no saquinho também. Comprei as crianças e pros adultos. Comprei esse pacote de bombom. Comprei esse pacote aqui de... Esse bombom é de frutos. Todas as frutas. Comprei esse pacote aqui de... De bolinhas. É umas bolinhas. Eu acho que elas são chicletes. É chicletes aqui. Tá? Tem bastante bolinhas. Dá pra fazer uma sacolinha. E um saquinho bem surtido. Aí eu comprei também... Esse pacote de jujuba. Comprei só um pacote de jujuba. E um pacote dessa bolinha. Se eu achar que eu vou precisar de mais. Aí quando eu for fazer o meu mercantil, né? Fazer o meu mercantil não, né? For fazer as compras das comidas. No atacadão eu trago mais. Mas eu acho que esse aqui já é o suficiente. Vai ter bastante. Dois pacotes... De pirulitos da Chiquinha. Cada pacote desse aqui vem com 20 pirulitos. Então aqui deu no total de 40 pirulitos. Era pra eu ter comprado mais um. Pra ultrapassar os 50, né? Mas eu não prestei atenção nisso. Então só tem 40 pirulitos. Da Chiquinha. Eu comprei outro pacote de bombom de frutas. Um pacote de confete, gente. Aniversário não pode faltar confete. E tem também... Esse pacote de bolinha de chocolate. Que eu tô com muito cuidado com eles. Porque é chocolate, gente. Então tô morrendo de medo de quebrar. Pacote de pirulito do mais caro. Comprei um pacote mais barato. Comprei esse aqui que foi mais carinho. Que é o pop. Não é muito comum. Um pop muito... Muito vendido essa marca, né? E muito gostoso também esse pirulito aqui. Comprei um pacote de inusita. E pra terminar... A barra de chocolate. Essa barra de chocolate eu me lembro. Ela foi R$18,99. Comprei essa marca aqui. Não conheço essa marca. Mas era a marca mais em conta que tinha lá. E eu resolvi realmente trazer mais em conta mesmo. Porque a compra aqui já tava bem pesada. E essa barra de chocolate aqui eu vou derreter ela. E vou colocar por cima das frutas, né? Do churrasquinho de frutas. Como um temperozinho a mais pra sobremesa da festa. Então é isso, gente. Essas foram as minhas compras para a preparação do aniversário das crianças. Eu acredito que eu não vou precisar comprar mais nada. Assim, questão de preparação pra festa. Eu espero que não. Mas se eu achar que eu preciso... Quando eu for comprar as comidas, como eu já falei, né? Eu compro o que estiver faltando. Mas eu acho que esse aqui já é o suficiente, gente. Já tá bem sortido. Já tá bem recheado. Eu não convidei tanta gente. Foram mais a minha família. A família do meu esposo. E eu convidei poucas pessoas assim de fora, né? Só pessoas muito, muito íntimas da gente. Não foram muitas pessoas, não. Mas é familiar mesmo. Ok? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Mostrando toda a compra que foi feita para o aniversário dos meninos. Eu vou fazer um outro vídeo separado. Eu queria fazer tudo junto, né? Encaixar num vídeo só. Mas vai ficar muito longo. Mas eu vou fazer um outro vídeo, gente. Mostrando toda a comida que eu vou comprar pro jantar da festa. Tá bom? Eu vou fazer um vídeo assim, assim, bem separado. Pra vocês terem mais ou menos noção da quantidade de comida para uma quantidade de pessoas, gente. Eu estou pretendendo chamar mais ou menos umas 40 pessoas. Mas eu acredito que possa vir mais. Então, assim, né? Eu vou compartilhar o vídeo das comidas. Comprando as comidas e as frutas, né? Pra sobremesa. Vou compartilhar com vocês em um outro vídeo. Então, esse foi o vídeo. Beijinho e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!